Música Oi, rapaz Vem um atrás Tá boa, hein, rapaz Tudo bem, amigas? Ô, rapaz, contento Muita chuva no Sartá Ixi, nunca vem agora daqui Tanta chuva daquele jeito E as vaquinhas? A vaquinha tá bonita Tá lá, né? Tá Eu soube que agora no meu aniversário Meu aniversário é dia 19 É Aí eu soube que você vai me dar uma vaquinha Eu vou dar uma galinha Uma galinha? É Pode ser uma vaquinha, não? Não, uma vaquinha é muito cara Rapaz, nossa amizade não vale não Uma vaquinha? Vale Vale mais do que uma vaca Então Vale uma boiada Aí, gente Não se preocupe não Mas desse fato você nunca vai ter Que é isso, rapaz Você viu que eu trouxe meu irmão aqui? Você trouxe seu irmão? Oi, Marcílio, é Marcílio chegou aqui Já abriu o jogo comigo Disse que você Não é? Era o garoto Mais bonito da rua Não, que ia ser o garoto Que se transformaria Em uma tremenda garota na época Não Isso é de outro canal Em outra novela Tem essas coisas É aquela história, né? Era uma filha que se transformou em um filho Ele vai pagar o jantar Porque hoje a empresa dele Ele tem uma empresa de móveis A Mob Móveis Como é? Mob Móveis Depois o doutor Lácio vai mandar a conta Nove anos que essa empresa está aí no mercado Jogando Parabéns aí, meu Marcílio Quando você quiser fazer uns móveis Quando ele fala, quando ele fala em macinaria Hoje se fala com muito respeito Que nós vamos respeitar os macineiros É uma grande profissão Que está extinta Não é? O macineiro hoje E agora Estão querendo revitalizar as macinarias Carpitaria Porque é um trabalho artesanal É verdade Ninguém aguenta mais comprar um móvel Que vem numa maca O cara quer na mão Trabalhozinho Isso é que é importante Parabéns, Marcinho, por você Repitalizar a macinaria A carpitaria nesse estado Parabéns Sucesso para você Há mais de nove anos Pessoal do Semado Augusto Franco Mandou uma mensagem agora Diz que está nos assistindo Porque a TV lá Só fica ligada na gente Começou o bareto Aí eles ligam Eu acho o seguinte A televisão não sai de pano, né? Ou em geral As televisões estão se transformando Estão se transformando Por quê? Se não botar programas locais Isso Acabou Acabou Porque a programação local É muito importante Amitas Porque hoje nós Hoje o povo vive Não é pela internet É verdade E as programações Têm que se fortar E ser locais Então a televisão Que não se fazia Seus programas regionais Não vão aguentar não Vai não Olha o que eu estou lhe dizendo Que dia é hoje Tem gente que não está aguentando Não está aguentando mais Certo? A gente está aqui enrolando Para ver se destrava o negócio É, destravou não? Destravou não? Destravou? Vamos enrolar mais Vamos lá Vamos falar sobre Sua vida Ou Esse caso de Poço Redondo Essa jovem Que o rapaz insatisfeito Matou e depois suicidou Como é que você está vendo isso? Isso acontece muito A violência contra a mulher No Brasil Cresce cada vez mais Os homens tem mania De achar que são donos Das mulheres O cara quando deixa A mulher Ele arruma logo outra Quando não já deixa Já com outra Já na fita Como ele diz Agora a mulher Não pode ter ninguém Parece cachorro Vai lá Mija Marca o lugar Aqui é meu E ninguém mexe E o homem tem que parar com isso Tem que parar com isso A mulher tem o mesmo direito Que o homem Não existe isso Do homem Hoje é aquela história De que o homem pode tudo E a mulher não pode nada Isso não existe Acabou Acabou Deixa a mulher viver a vida dela Essa questão de violência Cada um vai ver Ninguém nasceu do mesmo vírgula Não né Não nasceu do mesmo vírgula E o negoção ele fez agora Acabou com a vida de uma jovem Depois ele se matou Cometeu suicídio Duas famílias agora sofrendo Arrasada Dizem que foi a balô Lá em Poço de Heronis Não vai falar em Poço de Heronis Mais um crime aconteceu Agora de manhã Em Poço de Heronis A bruxa está solta em Poço de Heronis O rapaz gerente do posto O Edson Que é irmão de Luiz De Zé Luiz Lá de Glória Foi levar um dinheiro ao banco Eu acho que foi Foi carta marcada É a fita dada Fita dada do cara É verdade Ele chegou em certo lugar Ele foi abordado Por dois elementos Do E3 Numa moto Sabe o que é isso Barito? Às vezes a rotina Todo mundo já sabe Na segunda-feira Ele vai até o banco E é de feira Lá em Poço Redondo Provavelmente os caras Já estavam esperando O tumulto da coisa E ele pediu Para não morrer Levem o dinheiro Agora deixasse a vida Não me matem não Pelo amor de Deus Tomem o dinheiro O cara quis conversa Pau, pau E pegou o dinheiro Estava conversando agora Na internet Mandaram a mensagem Pessoal do Poço Redondo Inclusive dizendo Como chocou a cidade Que ele era um homem Muito conhecido na cidade Querido na cidade Era o cara Muito trabalhador E agora perdeu a vida Um posto bom As pessoas eram muito boas O cara é compreensível O cara é bom rapaz O cara é bom E o cara vai Mata o cara O cara deixa a família Como é que pode? É verdade Já tem polícia nas ruas? É rapaz A equipe da Guarda Municipal A Guarda Municipal Jogou duro Jogando duro Prendeu três malinhas Que estavam roubando Fizeram quatro vítimas Nós temos aí Nós temos aí E outra Só nós tem Só nós tem Só nós tem Só nós tem Olha lá Mostra aí Acabamos de receber a informação A secreta A equipe do Atalaia A equipe do Força Tática Veio conferir de perto A atuação da Guarda Municipal E vamos fazer a equipe do Atalaia Por alguns jovens Em duas bicicletas Imediatamente a onda 04 foi na captura dos mesmos Alcançando os mesmos cerca de 200 metros E o irmão Atalaia Fizemos a abordagem Encontrando uma arma branca com os mesmos E recuperando assim os pertences das vítimas Como? Flávio Flávio de quem? Flávio Silva Tem quantos anos? 23 Foi preso quantas vezes? Primeiro Conte essa história Como é que foi? Nós foi na prática Tomar um banho E aí Desbatemos com essa menina aí Eu e o mano ali Aí chegou lá Achou essa faca aí Aí nós pegou Ficou burrido lá Quando nós vinha Aí nós desistiu de ir Tomar um banho Aí voltamos Aí quando nós voltamos Aí viu A menina lá Nós resolveu roubar Resolveu roubar E a faca? Da onde? A faca nós achou Achou na rua a faca? Foi uma faca dessa? Ou você trouxe de casa? Não senhor Eu já estava comigo Como foi essa história Desse roubo aí? Mas Eu estava vindo ali Uma manhã Eu bati com as meninas aí Aí eu fui lá Aí eu peguei A faca Eu ouvi uma faca Assim Eu peguei De fome Da mulher Eu peguei De fome Eu peguei E saí correndo Com a bruxa E aí como foi Essa história Não Eu peguei Uma carona Com eles De que eu pedi Um tomboilis De bicicleta Aí Quando já Eu não sabia De nada Não sabia De nada Não Eu peguei Um tomboilis De bicicleta E na hora do roubo? Eu não estava Não na hora do roubo Podia, né? Tá aí Rapaz Quero parabenizar Aos guarda-nos-pais Tão trabalhando A turma joga duro Joga duro A prefeitura tem que aproveitar E incentivar mais Dá um apoio maior Eu preciso A prefeitura incentivar mais Eu tenho notado Porque os prefeitos Não gostaram de guarda Muito Não Agora Você sabe Agora no anterior Na época do Dr. João A guarda municipal Tinha mais Era Fez uma péssima administração Mas a guarda municipal Era valorizada Isso pra me deixar De não falar Pra oposição, né? Eu nunca vi Não, eu falo sério Deixa o velho Vem aí, rapaz Quando se fala em governo Nesse país Mas ele foi ruim Quando se fala em governo Nesse país Nesse estado Não pode esquecer nunca De João Alves É, mas ele fez uma administração Ele tá doente Mas a gente tem que respeitar Eu sei que é seu amigo Mas ele foi ruim É meu amigo Eu tenho muito respeito Do Dr. João, rapaz Mas foi ruim Quando se fala em Aracaju No estado de Sergipe Fala em João Alves É, mas foi minha administração Já é antigo Você sabe o que era o maior O Dr. João Alves Confia muito em muita gente Que ele só via com os mesmos Os mesmos Os mesmos Eu digo Dr. João, muda tudo É, é verdade Mas infelizmente É os mesmos Cerca ele Ele fica sem dizer Não, mas é um grande governador Foi um bom ministro Aracaju hoje Tem o que tem hoje De bate palma a João Uma orla Uma pôr Tudo Ninguém pode falar Mas a última administração Foi ruim, rapaz A última administração Pode ser porque Ele já não tava Administrando bem Porque o Dr. João Já tava meio doente Todo mundo sabe disso Agora, como Quem falar de Aracaju No estado de Sérgio Falar de João Alves O que tem aí foi ele Acabou Se o negro falou Cala a boca Você não falou nada Agora Pai e filho Pai e filha E filha No tráfico Quando a polícia chegou Ele apontou logo A polícia disse De quem é essa droga Aí, Lói Pra menina Pra filha É dela Quando ela chegou em casa Meu irmão Passaram as mãos Segura na hora Tem matéria aí já? Tem, como não tem? Vamos lá Joga aí Olha a barreta Apenas 47 embulhos Contendo maconha Além de R$ 1.147 Em dinheiro Em cédulas diversas Ao questionarem o suspeito José Cláudio Jesus 44 4 anos de idade Mais conhecido como Aleijado Sobrou a origem da droga O mesmo Saiu de reta E informou Que pertencia A sua filha A Gardênia Vieira Dos Santos Que confessou Realmente Ser responsável Pelo comércio Da droga Mas ambos Foram presos Em flagrantes E responderão Por tráfico De entorpecente E associação Ao tráfico Segundo o delegado Marcos Garcia Pede que qualquer Informação Que leve Ao conhecimento De mais alguma Prática Na cidade Continue ligando Para 181 Jurandir Araújo Para Tolerância Zero É com você Barretta Aí O cara entregou Logo a filha Não quis conversa Não Ih Quem aguenta perto E outra Na mão do doutor Garcia Que a gente conhece Garcia né Brincadeira Joga duro Joga duro Tá fazendo falta Aqui na pontonista Mas daqui a pouco Ele faz uns rodízios Daqui a pouco Ele está em retorno Aqui Tem rodízio De vez em quando Tem uns rodízios Obrigado Você pega uma pê Para me cibir Mas o meu rodízio Você sai daqui Eu já estou em casa Eu quero também Estou em casa Onde tem esse negócio Mas você ainda vai tirar O que? Uns 20 anos na polícia Mas rapaz Eu já disse Para quem me aposentar É verdade Está se afastando Agora do programa A gente está assumindo Mas a gente É doido para subir Barretinha vem para subir O programa breve Mas diga ele Mas diga ele Que continue com o banquinho Aqui Pronto aí Posso ir embora Pode ir embora Hoje aí Está vendo Um abraço Seu irmão aí Sucesso aí Viu Obrigado Um abraço Para a luz Como é o nome dele? Marcílio Marcílio é bem com o Marluz É, Barretta Hoje Às 20 horas Tem transmissão no Facebook De quem? Meu O Cabo Amintas Pera aí Amintas Conectado aí Conversando com o povo Amintas conversando com o povo Antigamente era Amintas Prendendo o povo Hoje é Amintas Conversando com o povo Mas rapaz Comece